Nossa, olha, já passou das meia-noite aqui. Aproveitando que eu tô meio com sono, vou fazer uma loucura nesse jogo aqui. Mas primeiro, eu tenho que ver as condições. Mudou completamente a forma de girafruti aqui. E eu vou precisar da Cat Fruit, que com certeza tá muito, cara, aqui. Quanto que tá custando 500 gemas? Caramba, 450 Robux e 1000 gemas, então eu conseguiria duas Cat Fruit por 450 Robux. E se eu comprar aqui 100 handles, quantas Cat Fruit eu vou conseguir pra poder entrar na dungeon e pegar fruta despertada? Eu acho que compensa mais isso aqui. 750 Robux e 100 handles. Será que eu faço uma aposta? Com 460 eu posso pegar duas. E com 759 eu posso pegar quatro, de repente? Cinco? Será? Eu vou apostar aqui nas 100 handles. Eu acredito que vai dar mais fruta pra mim. Agora eu vou gerar adoidado. Nossa, será que não aparece uma cor diferente? Essas frutas tem tudo a mesma cor? Ó, a fruta tem que ser assim? É um gatinho na mão? Tem que pegar um gatinho na mão. Eu acho que é isso. Vamos gerar mais. Ô, 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 saiu uma da boa aqui. Olha, olha a cor rosa. Ah, é a Light. Eu vou comer essa Light. Pelo menos eu vou mais rápido agora. Mas que dificuldade pra pegar uma Light, que isso? Agora começou, parece. Mas é a Light de novo. Ó, agora tá vindo bastante até. Agora veio bastante. Ó, a Magma. Essa eu não testei. Vou até guardar. Uh, eu acho que eu peguei a Dog aqui. Vamos comer a Dogzinha. Essa é a Dog. Vamos testar a Dog? Eu não lembro de ter testado a Dog. Nossa, essa rosquinha tá engraçada, velho. Nossa, que isso. Maluco do céu. Ó, ó. Ai, ai, meu Deus. Meu amigo do céu. O que que tá acontecendo? Nossa, nossa, nossa. Muito bom, muito bom. Eu sempre faço esses testes nos jogos, meio que me enfiando na parede pra ver o que acontece. Vamos ver o que que sai aqui dessa Dog? Ó os bracinhos aí. Substitima os bracinhos da Dog, ó. Melhor que Blocks Fruit, tá? Agora um punch nele. Tome. Uh. Ó, e o R? Ó, é um range grande, hein? É um range grande. Ah, eu comi a fruta e não vi qualquer as outras que eu girei na handle, né? Mas tá aqui, ó. Tem esse barragem, tem um pantizão brabo e tem um donut. Nossa. Essa Dog tá boa demais. Agora vamos gerar mais, por quê? Porque eu quero pegar a Dog despertada. Eu não quero pegar essa Dog aí. Ó, eu já vou gerar um monte. Ai, cara. Eu tô ficando meio sem esperança de que eu vou pegar a fruta do gato. Ó lá, outra Dog. É, a Dog parece que tá fácil. Será que a fruta do gato é diferente, a cor? Tô achando que eu gastei à toa. Ah, esses Robux. Qual que é essa? É, eu gastei demais. Não consegui tirar a fruta do gato. Eu acho que compensaria muito mais comprar aqui as gemas mesmo e pegar a fruta do gato e ir até lá a dungeon. Será que eu vou de Dog mesmo? Eu vou de Dog. Vamos enfrentar de Dog. Ela é boa pra andar no mar aqui. Será que eu vou de Dog mesmo? Eu acho que eu vou de Dog. O ruim é que eu não sei se ela é boa contra o bicho da dungeon, a flopa, né? Porque tem muita vida. Ah, eu não queria arriscar essas 500 gemas, hein? Será que eu como a magma pra enfrentar a dungeon? Não, vamos tentar de Dog, vai. Vamos tentar ser esperto. Ai, meu Deus, saí voando. Ah, acabou. Pra onde eu tô indo, cara? Meu Deus. Eu volto? Ah, tô voltando. Boa. Senão eu ia ter que andar tudo de novo. Parece que mudou o lugar da última vez o NPC aqui. Deve ser esse bicho. Ó. Ah, é? Eu tenho que comprar lá no Gacha, né? Eu tô meio esquecido. Ah, eu morri com as frutas. Deixa eu comprar duas logo. Ah, ela é vermelha. Depois eu quero tentar de novo a 100 handle. Mas eu penso que compensa mais ficar aqui nas geminhas mesmo, mais barato. Eu já gastei à toa ali, né? Não foi à toa, não. Também quer conteúdo. Ó. Aí só joga as frutas pra cá e acabou. E agora eu vou pra lá. E eu nem falei nada aqui que eu peguei level 3500, né? Eu coloquei assim, ó, meus stats. Full power. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de vida pra enfrentar esse bicho. Eu vou colocar um pouquinho de vida. Eu não vou ser tão bruto assim, não, de colocar 10 mil pontos em um negócio só, né? Vamos colocar uma defesinha aqui, ó. 20 milzinho de vida. Eu acho que dá pra aguentar. Aí, eu não consigo fechar aqui, véi. Meu Deus, eu quero fechar. Aí. Nossa, já buguei demais. Legal, cheguei. Agora pegar a cat e vamos oferecer aqui a oferenda. Olha aí. Vai dar um hold? Só aceitar? Olha! Boa, boa. Eu tô com medo dela me dar um hit só. Porque eu lembro que ela dava um hit só. Eu não sei como que tá agora. O level aumentou. Eu não sei se eles buffaram a flopa. Eu tô com medo de chegar perto, sinceramente. Ah, ela fica dando essas flicadinhas pra lá e pra cá. Eu tô com medo de chegar muito perto. Será que eu morro? Não, não morro. Mas eu tomo dois hits só. E com certeza a Doug não é a melhor pra esse caso aqui, tá? Ué, bugou? Bugou nada. Ai, que isso? Eu vou morrer, gente. Que isso? Deu um ataque muito forte do nada. Eu vou ficar de longe. Pega? Não pega. E agora? Ai, ai. Consegui atacar? Acho que eu consegui. Ó, tomar cuidado, mano. Se eu tomar um hit, acabou. Eu acho que vai dar certo. Tome. Aê, boa. Qual que eu ganhei? Vem falar que é a Doug. Mano, eu não acredito. Foi de primeira. Não acredito. Eu vou comer logo. Antes que, sei lá, dê problema. Ah, peraí. Deixa eu tentar aguardar aqui. Olha, gente. Doug Awakening. Nossa, veio de primeira. Que sorte. Será que é mais fácil de vir do que as outras? E agora? Será que é boa? Será que ela é boa? Não tenho muita certeza na minha vida, assim. Mas vamos comer pra ver. Ai, cara. Já cumprimos o objetivo do vídeo. Vamos comer. E agora? Qual que é a diferença? Ó, ó. Parece que é a mesma coisa aqui. Ó. Peraí. A rosca tá grossa. A rosca tá mais grossa. Parece que melhorou isso. E agora? Cadê o Ceabiste? Ele vai ser minha vítima. Cadê o Ceabiste? Apareça. Vamos ver o que a gente faz com esse bicho. Agora eu tenho muito ponto aqui. Ai, ai. Voltei. Que isso? Ó, beleza. Vamos testar agora no bicho. Vamos ver o barragem. Ó, testamos. E aí? É isso? Ah, brincadeira, hein? Esse barragem aí tá brincadeira. Flor, vamos ver. Vai tirar algum dano dele? Se não tirar dano nem adianta, né? O que adianta? Vamos ver o barragem. Vamos ver. O Punch não pega. Esse Ceabiste tá bugado. Não é possível. Ceabiste tá quebradinho. Ah, eu acho que eu acabei batendo nele aqui. Não? Eu vou ficar batendo pra ver se ele morre. Porque às vezes ele não tem barra de vida. Mas eu lembro que ele tinha barra de vida. Não era bagunçado. Ó, eu vou subir nele aqui pra ver. Dar uns ataques. Pelo jeito ele não quer a morte, não. Não é coisa dele, não. Gente, que dificuldade pra subir esse caipia. Tem que ser um ninja aqui, ó. Tem uns pulinhos certos. Se você não tem voo, paciência. Ó, pulinho por pulinho. Se eu cair aqui, aí eu volto tudo lá de baixo. E parece que fica cada vez mais difícil. Vamos ver aqui. Nossa, ser capaz de bugar. Nossa, não tem voo, amigo. É osso, hein? Ah, eu vou cair. Ah, se eu cair daqui, eu não vou subir mais, não. Nossa, ficou muito alto agora. Caramba, eu consegui ainda. Eu tô jogando jogo de One Piece ou Tower of Hell? Não sei. Ah, caí. Ah, não consigo, não. Eu não vou subir nesse lugar, não. Eu não quero saber, não. Vamos testar nesse homem aqui. Nesse bandite. Ele não tem nem dano. Ó, toma um punch aí. É mil de dano? Acho que é mil de dano. Vamos ver um punch nesse aqui. Ué, passo direto? Vamos ver se é mais forte que a Dragon, essa Doug. O punch nem pega no bicho. Ah, e o barragem? Vamos ver. Nossa, é muito... Nossa, o barragem é muuuito forte. Muuuito... Vocês não imaginam. Eu nem sei se tem boss pra aguentar isso aqui. E o floor? Dois mil e quinhentos. Só que o barragem, amigo, é desproporcional, tá? Agora eu queria dar uma olhada na Ilha do Kaido, porque tem alguns NPCs que dá pra comprar coisas. E eu tô cheio da grana. Uma coisa que essa rosquinha não faz é subir parede. Agora tem coisas boas aqui. Só não achei nenhum NPC de derrotar. Mas NPC de comprar coisa, eu achei. Olha o que temos aqui, ó. Quanto que custa? Um milhãozinho. Eu tenho, hein? Eu tô rico. Ó, pegamos. Agora vamos dar aquela olhadota no meu inventário. O cara me reconheceu. E olha a minha Euro V2 aqui, pra quem não viu, né? Se você não viu no outro vídeo que eu postei... Tá aqui a minha Euro V2, mano. Olha aí. Ah, moleque. Se você não tem, não terá mais. Foi um invento limitado. Só quem tava na época se deu bem. Olha o que temos aqui agora também é a lança do cataculho. Vamos ver o que que sai aqui? Olha, sai um ataquezão brabo. E dog flor. É a mesma coisa do que a fruta aqui, ó. Flor. É o mesmo ataque. Opa, temos uma vítima aqui. Ah, não. Não é vítima, não. É o que é isso? É só interrogação e se eu aceito. O que acontece? Ah, aqui tem coisa boa. Aqui dá pra testar. Ó, soldadinho level 1500. O punch não pega. O punch não funciona. Tá quebrado. Ou tem que jogar no chão ele? Não, não pega. E esse flor? Vamos ver. Oh, mas é fé, amigo. Não é fácil, não. Agora o barragem derrota. O barragem derrota. Eu achava que dava mais dano, mas não é tudo isso, não, gente. Eu achava que é... O bicho tava potente pra caramba. Nem tá tanto assim, não. Eu tava esperando mais desse barragem. A única coisa que ia acontecer foi que ele vem do teto aqui. Pô, pera aí. A espada tá dando dano sem ter ponto? Pera aí, pera aí. Olha isso, esse dano. O que é isso? Tá bugado. Tá bugado, né? Ele tem um ponto em sword. Pera aí, vamos dar refound pra ver. Olha só, apareceu um maninho aqui. Eu acho que ele quer testar. Vamos dar uma olhada aqui. Esse ataque. Tá dando alguma coisa? Eita, 12 mil deu. O que que tá acontecendo? Olha lá, agora não bugou, não. Tá bugado a outra, hein? Eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Será que bugou como dano em fruta? Isso aqui? Bugou. Bugou. Com ponto em sword não funciona, mas com ponto em fruta funciona. Nossa, véi. Quanto de dano dá isso? Ó. Ó. 4 mil. Muito forte. Muito, muito forte. Que isso? Cara, eu entrei pra ver a Dog Awakening e acabei descobrindo o tridente mais quebrado de todos. E esse aqui? Ah, esse aqui derrete os caras. Eu acho que tem o mesmo dano. Dá pra espamar os dois, gente. Dá pra, tipo, espamar demais. Nossa, é espamante demais esse tridente. Que isso? Ai, ai, ai. E eu vou continuar aqui derretendo todo mundo. E eu vou continuar aqui derretendo todo mundo.